Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, já tá com pra vocês mais um vídeo E mano, eu vou mostrar pra vocês aqui a nova localização do novo carro abandonado, beleza? E mano, vamos lá, vamos embora Seguinte galera, eu não trouxe pra vocês mais cedo a localização do carro como costumo trazer, né? Por volta do meio dia, uma hora É, por causa aí de... Sobrando as pessoais, né? Tipo, trabalho fora, tá galera? Eu não vivo do YouTube, tô longe de viver de YouTube E tem o trabalho aí, e a empresa onde eu trabalho se mudou Então, eu praticamente gravava lá as localizações do carro pra vocês Meu horário de almoço e tal E então agora, como a empresa se mudou, eu tô um pouquinho longe de casa Então não tem como, né? Eu ficar trazendo pra vocês aí a localização do carro no meio dia Então eu vou trazer aí agora, a partir de agora, depois aí das seis, beleza? E galera, estamos chegando aqui já perto do carro Ó, já apareceu ali no mapa Só não sei se a gente vai conseguir ir pra aqui por cima Acho que dá sim Chegando ali, eu mostro pra vocês exatamente o local, tá? No mapa E galera, já conto com a sua inscrição aí Eu trago toda semana aí a localização do carro abandonado que tem aí no jogo, beleza? Então já se inscreve aí pra não perder nenhum carro abandonado E mano, se possível aí, ó, já deixa o like, tá? Isso aí ajuda demais o canal E claro, mano, compartilha o vídeo com o seu amigo aí pra mostrar pra ele também a localização do carro Certo? Tá aqui o nosso atornamento, o Porsche Ó, vou mostrar pra vocês aqui no mapa A localização dele tá aqui, ó, em cima, tá? Canto aqui em cima Ó, canto direito superior, ó, bem aqui na ponta, ó Bem aqui na ponta O único ponto de referência aqui pra você fazer viagem rápida é aqui nesse posto aqui, tá? E galera, esse aí é o Porsche Do Galo Rivera Galo Rivera É, líder da Silver Six, beleza? Aqui é só você pegar o carro, ó, apertar RB e dar fuga Beleza? Lembrando aí que eu trago pra vocês também fuga no canal Então, claro, se vocês queiram aí que eu trago aí Se vocês querem, né, que eu trago a fuga desse carro aqui Deixa aí o hashtag fuga que eu trago pra vocês, beleza? E é isso, mano, esse vídeo é por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal se não for inscrito, deixem o seu like E eu vou no Nesco de Abraço, valeu E fui!